Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, hoje de manhã finalmente teve uma atualização aí no jogo Que no caso da versão 11.40 e muitas novidades foram encontradas dentro dos arquivos E nesse vídeo vou falar de todos os itens vazados, das skins, picaretas, asas deltas E manos, é sério, muitos itens foram encontrados dentro dos arquivos Que serão lançados aí nas próximas semanas na loja de itens E para começar, eu quero falar das skins vazadas, muitas skins foram encontradas Apenas uma delas é lendária, que no caso é essa skin chamada Ouro Que pelo que me parece é um esqueleto dourado E como dá para ver lá em cima no canto, essa skin vai ter vários estilos para você utilizar também E apenas uma skin também da raridade épica foi encontrada Que é a skin chamada Smoke Dragon, como dá para ver tem dois estilos para você utilizar também Que é um personagem bem, bem sombrio E muitas skins raras e incomuns foram vazadas Falando agora das skins raras Uma delas é esse personagem chamado Bull Shark Que pelo que me parece é um homem vestido com uma roupa de tubarão Outra skin rara é o Gun, como dá para ver tem dois estilos Essa skin me lembra muito o Avatar, o Aang, eu achei bem parecido mesmo Outra skin que vai ter vários estilos é a skin da Iris Essa skin só foi vazada por enquanto, o rosto dela ou o corpo ainda não foi encontrado nos arquivos No caso, uma imagem completa da skin Outra skin rara é a chamada Jade Racer Que pelo que me parece é a skin da Jade, não é uma skin comum Só que na versão de corredor, né, de pilota, de corrida, vou dizer assim E aqui também tem dois estilos para você utilizar Uma skin que eu achei bem engraçada é essa skin do Jelly Então mais uma skin, né, digamos que aí da categoria da zoeira lançada pela época Porque como se trata de uma skin rara, obviamente, vai custar 1200 bucks Ou uma skin chamada Complex, eu achei bem interessante Porque lá em cima ela tem um símbolo de reativo Ou seja, essa skin, ela vai mudar ao longo da partida Não sei se é de acordo com as kills ou o tempo, mas enfim Uma parada bem interessante E também vai ter a skin do Metal Malf, acho que assim que se fala Que ele tem um símbolo de skin que muda quando você se esconde aí no mapa, tá ligado? Assim como a skin da Sorana, quando você se esconde aí no lixão ou até mesmo nos fênus Ela vai mudar a cor, é uma parada bem interessante Também tem a skin do Swift, que me lembrou bastante a skin do Atemporal Achei muito bonito essa skin A skin da Tigress, que pelo que parece é a versão feminina da skin que eu acabei de falar E a última skin rara encontrada é a skin da Zad Que também, assim como a sua versão masculina, ela muda quando você se esconde em certos locais aí do mapa E agora falando das skins incomuns Uma delas é o chamado Caution, né, como dá pra ver, vai ter dois estilos pra você utilizar Também vai ter a skin da Clash, que eu achei bem interessante E oito skins incomuns foram encontradas, que são, digamos, as skins de futebol, tá ligado? Bem parecidas, quatro skins masculinas e quatro skins femininas Uma delas se chama Arc de Intel, né, que é, digamos, a versão do Jones e aí dessas skins Também vai ter Chill Count, que parece muito a skin da Sorana Achei, digamos, muito parecida mesmo A skin do Chill Out, também vai ter a skin da Hail Storm, que eu achei bem bonita A skin da Ice Intercept, que é um pouco diferenciada, no caso, a camuflagem, né Também vai ter a skin do Ice Stalker, do Snow Sniper, a Snow Sniper, na verdade, é uma mulher, né E também o Snow Striker E a última skin comum encontrada é a skin do Tango, que no caso, é essa skin aí, ok? Lembrando que sim, em comuns, obviamente, cada uma vai custar 800 bucks na loja, né, quando for lançada E, obviamente, como muitas skins foram vazadas Várias mochilas foram vazadas também, obviamente, das skins que eu acabei de falar Uma mochila lendária foi encontrada, a mochila do Radiant Mantle, obviamente, da única skin lendária vazada E duas mochilas épicas foram encontradas, ou seja, vai ter outra skin épica lançada Que, até o momento, não foi vazada pelos Leakers As mochilas se chamam Blade Breach e também a mochila Darkish Edna, como dá pra ver aí na tela E também foram encontradas oito mochilas raras Uma delas se chama Blue Wave, a outra Dragon Guard, a Jade Blades Também tem a mochila Purple Jam, a Rache Lantern, a Round Boat, acho que assim se fala A Shark Tank e a mochila rara, chamada Chelly, que parece uma casca, né, aquela proteção aí das tartarugas Se não estou enganado E, apesar de várias skins em comuns terem sido vazadas, apenas duas mochilas foram encontradas Ou seja, muitas skins em comuns não vão ter mochila E as duas mochilas encontradas se chamam Contender e Hurricane E agora, falando das picaretas, olhem só Uma picareta épica foi vazada, a chamada Street Shine, que eu achei bem interessante Que é uma placa de rua, né, pelo que parece brilhosa Achei uma picareta muito bonita E algumas picaretas raras foram encontradas Uma delas se chama Dragon's Brief Essa picareta, como dá pra ver, vai ter outro estilo pra você utilizar E outra picareta que vai ter mais de um estilo É a picareta dourada, chamada Guided Sector Acho que é assim que se fala Que é a picareta, pelo que parece, do conjunto da skin lendária vazada E também tem uma picareta bem simples, chamada Pop X, como dá pra ver aí na tela E outras duas picaretas raras encontradas São picaretas duplas Uma delas vai ter também outro estilo pra você desbloquear A chamada Rogue Wave E a outra picareta dupla, chamada Scamp Acho que é assim que se fala Que é uma picareta, pelo que parece, da skin, né, e do Jelly que eu mencionei antes E outras três picaretas duplas também foram encontradas Da raridade rara Uma chamada Smulders A outra, Spike de Mace Que, pelo que parece, vai ter três estilos pra você utilizar E também a picareta dupla, chamada Tiger Claws E também duas picaretas, quatro, na verdade, picaretas incomuns foram encontradas Duas delas são picaretas duplas Uma chamada Lucky Axies E a outra, Twilight Strikers E duas picaretas simples, né, incomuns foram vazadas Uma chamada Underbite E a outra, Wild Ascent E hoje, como a atualização foi muito grande Duas Azadeltas também foram vazadas Geralmente, Azadeltas são itens pouco vazados Mas hoje, duas foram encontradas Uma delas é da raridade lendária, chamada Skellon Que é uma Azadelta adorada Ou seja, a skin lendária vai ter o conjunto completo Azadelta, a mochila, a skin e também a picareta E a outra Azadelta encontrada da raridade em comum Uma Azadelta reativa, chamada Syle Acho que é assim que se fala, não sei direito Uma Azadelta que, apesar de ser bem simples Eu achei bem bonita também E muitos envelopamentos também foram encontrados Seis deles, da raridade rara Um chamado Beacon Trance O Bubbly Também foi encontrado um envelopamento chamado Mecha Jolly E os outros três envelopamentos raros São esses aqui da tela Um deles, chamado Paint Splash Phantom Flame E também um envelopamento raro, chamado Shark Shallows E dois envelopamentos da raridade em comum Um chamado Grid E outro chamado Hatch E pra quem gosta de música no lobby Foi vazada uma música também Que vai ser lançada muito em breve na loja Essa música rara, chamada Melodays E por fim, falando das danças e gestas Hoje, apesar de muitos itens terem sido vazados Não foi o forte dessa atualização As danças, tá ligado? Porque foi encontrado apenas quatro gestos Todos eles, da raridade em comum Um chamado Fawkeset O outro, Raise the Roof O Kimeri, acho que assim se fala Um nome bem estranho E o Cap Kick, ok? Então, como deu pra ver Muitos itens foram encontrados nos arquivos Na atualização de hoje Que vão ser lançados ao longo das próximas semanas na loja Então, se você gostou de algum dos itens vazados Já prepare-se os E-Bucks aí na conta, né? E olhem só Além dos itens terem sido encontrados dentro dos arquivos Mais estilos vão ser lançados aí nas próximas semanas Estilos aí dos desafios da prorrogação Todo mundo sabe que na semana passada Na quinta-feira passada Foi lançado um novo estilo para a skin da Medicina A primeira parte da prorrogação dessa temporada E como eu já tinha comentado Vão ter mais partes aí no finalzinho dessa season E a segunda parte vai ser lançada amanhã Que no caso você consegue um novo estilo Para a skin do Gluposo da cor roxa Isso mesmo Olhem só, já foi encontrado hoje dentro dos arquivos Os desafios que vão ser lançados amanhã de manhã Então, se você gosta da skin do Gluposo, né? Fique preparado porque amanhã vai ser lançado os desafios E completando eles você consegue o estilo dele Da cor roxa, né? Como dá pra ver aí na tela E não é só isso Também já foi vazado um novo estilo da cor amarela Para a skin da Chique E um estilo da cor dourada Para a skin do Bola 8 Que vão ser lançados ao longo das próximas semanas Que serão na terceira e quarta parte Respectivamente Aí da prorrogação dessa temporada, ok? E olhem só Também foi encontrado agora um novo estilo Para a skin do Guan Yu Então se você tem essa skin da conta Fique sabendo que hoje Você vai receber de graça O estilo dele da cor do dragão Que eu achei bem, bem da hora mesmo E no vídeo de ontem, mano Eu comentei sobre as duas armas Que foram encontradas dentro dos arquivos Há muito tempo atrás Que até hoje Não tinham sido lançadas Que é o rifle de assalto com mira E o rifle de assalto pesado E eu mencionei, né? Que possivelmente nessa semana Quem sabe uma delas Ia ser lançada E não é que isso de fato aconteceu Olhem só Hoje foi colocada uma nova habilidade no mapa Nas máquinas de aprimoramento Todo mundo sabe que as máquinas Você consegue, né? Upar a raridade da sua arma Só que agora Além disso Você consegue também No caso do rifle Trocar a arma Olhem só Que interessante Eles fizeram até um trailer Para essa nova habilidade Da máquina de aprimoramento Olhem só Esse trailer aí Como deu pra ver, manos Agora se você tem uma scar roxa, né? Por exemplo Na sua mão E você encontrar uma máquina de aprimoramento Além de você ter a opção de aprimorar, né? Para a raridade lendária Você pode mudar Para o rifle de assalto pesado No caso A antiga AK Então essa é uma parada bem interessante Que eles colocaram hoje no jogo Para você poder explorar também, ok? Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Deixe aí embaixo nos comentários Qual item vazado hoje Você mais gostou Como deu pra ver, né? Muitos itens foram encontrados Nos arquivos Que vão ser lançados na loja Ao longo das próximas semanas Então se você gostou de muito deles Já vai, né? Preparando muitos e-bugs Aí na sua conta, né? E, mano, se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito mesmo E mande pra um amigo seu Que adora saber das notícias e novidades E também, né? Que ela gosta de saber dos itens vazados Para ele comentar também Qual item vazado ele mais gostou E se ele tá muito afim De completar mais desafios da prorrogação Amanhã Mais desafios vão ser lançados Para ele conseguir, né? Mais cheiros gratuitos De skin do Paz de Batalha Nessa temporada Então é isso, manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu fui E aí E aí E aí